o estavão aí é isso aí galera mais uma relíquia vindo aí é o carro do número 20 mil 469 caratinga são paulo galera e aí quem conhece aqui quem conhece deixa aqui nos comentários aí fechou o tribus o motor aí é redondinho galera eu E aí acrói acrosstí Amém. 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 E aí galera, com o milzão aí ó, virou que a gente tá até medindo, central do Aracelite 2-0-0-0-0-5-0 E aí Se inscreva. São Paulo para Rio de Janeiro. São Paulo para Rio de Janeiro. São Taissão. São Paulo para Rio de Janeiro. 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 Vamos lá, prefixo 8873. Vamos lá. Vamos lá.